Shalom, meus queridos e amados, que sempre estão atentos a nossas dicas de saúde. O que tenho a dizer é o seguinte, nesses dias de outono e logo o inverno, há muito problema de tosse, trazemos aqui o que pode causar e como você pode tratar da tosse. E a dica de saúde oferecida para você, pela Casa Anossim Brasil, diretamente de Ponta Grossa, Paraná, onde temos o nosso centro de atendimento. Vamos ao nosso assunto. O que a tosse pode causar e como tratá-la? A nossa fonte é saúde e bem-estar, tudo por e-mail. Todos nós já experimentamos uma tosse chata em algum momento ou outro em nossas vidas, mas o que você faz quando sua tosse simplesmente não vai embora? Como você está prestes a descobrir, uma tosse crônica é persistente por causa de uma série de problemas de saúde. Mas não há necessidade de se desesperar, já que incluímos muitas soluções úteis também, aos quais vamos estar atentos. Malefícios causados pela tosse crônica, dor muscular. A tosse persistente geralmente leva à dor muscular crônica. Isso ocorre porque a tosse gera uma boa dose de pressão que pode acabar causando dor devido à tensão muscular. Danos nos vasos sanguíneos. Você, quando você tem um ataque de tosse grave, certos vasos sanguíneos finos, como os encontrados no nariz ou no ânus, podem acabar explodindo e pode até levar a uma hemorragia. Fraturas nas costelas. Se você não consegue parar de tossir, sua caixa torácica pode estar em perigo, eminente. Isso acontece porque uma tosse crônica pode fazer com que as costelas médias nas laterais piquem, rachadas e fraturadas. Garganta prejudicada. Uma tosse contínua pode fazer com que a sua garganta seja infectada, o que pode, então, passar a infectar outras partes do corpo. Essas tosse também podem inflamar os tecidos da garganta, aumentando ainda mais os problemas existentes. Ruptura do diafragma. Olha só, hein? Cuidem da tosse porque você vê quantos problemas ele causa. Enquanto você está tossindo, o diafragma se contrai e se retrai. Durante movimentos respiratórios forçados, as nervuras são empurradas para dentro e para baixo enquanto o diafragma é empurrado para cima. Enquanto a força é muito rápida ou pesada, pode ocorrer uma ruptura do diafragma. Outra coisa, hérnia abdominal. Embora isso seja uma ocorrência bastante rara, ainda há uma chance de que uma tosse crônica possa causar uma hérnia abdominal. Você está em maior risco com isso, de isso, digo, acontecer se você já sofre de bronquite crônica e vai exigir intervenção cirúrgica para corrigir. Tosse com sangue. Se a tosse crônica persistir o suficiente, há uma chance de que você experimente a hemoptice, que é o termo médico usado para a tosse com sangue. Esse sangue costuma aparecer com gotículas vermelhas brilhantes, como fleuma ou saliva espumosa e manchada de sangue. É muito importante consultar um médico imediatamente se você começar a tosir sangue. Como reduzir a tosse? Se você está tendo dificuldade em se livrar da tosse, aplicar algumas das seguintes dicas. Primeiro, comece a respirar apenas pelo nariz. Isso impedirá que os pulmões e o muco na garganta sequem e causem irritação. Segundo, beba bastante líquido para diluir e umedecer qualquer muco presente na garganta. que possa infectar outras partes do corpo. Isso é muito importante levar em conta para que não aconteça isso com a sua saúde. Bem, esperamos que essas dicas possam dar a você a atenção e cuidados sobre a tosse. Desejo a você um bom dia diretamente da Casa Anossim Brasil, Ponta Grossa, Paraná. Yohanan Shaul, Shalom! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!